O trabalho que resultou nessa exposição vem de um trabalho de observação dos espaços privados muito definidos por essas novas configurações da pandemia que nos colocaram em isolamento. E essa percepção do espaço doméstico se relaciona também a esses movimentos rotineiros e cotidianos que destacaram para mim esses objetos desses lugares privativos como os banheiros. A pintura é a minha linguagem. É com ela que eu expresso em imagens o mundo que eu observo. É pelo celular que eu inicio o meu processo. É com ele que eu faço as imagens que me interessam retratar por meio da pintura. A pintura me dá o tempo. O tempo paralisado, o tempo de contemplação, o tempo para refletir e pensar naquilo que eu quero dialogar com o meu observador. O tempo para a pintura é a minha linguagem. O tempo para a pintura é a sua vida. O tempo para a pintura é a minha linguagem. Eu sou Alan Izumizawa, sou curador da mostra Reflexões Públicas e Privadas da artista Laura Matos. E ao convite da artista, meu trabalho foi enxergar um grupo de trabalhos que ela havia me apresentado e selecionar algumas imagens para compor a exposição. Alguns desses trabalhos também criam um diálogo muito grande com a espografia, com o espaço do Max, já que algumas imagens serão doadas ao acervo. Então, junto com isso, a gente pensou na temática e como elas iam estar interligadas com os diálogos para o público. Obrigado.